A deputada democrata dos Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, entrou com um pedido no Departamento de Estado americano para abrir os arquivos que a inteligência guarda sobre a ditadura militar no Brasil. Ocasio quer esclarecimentos sobre o envolvimento dos Estados Unidos no golpe militar de 1964 no Brasil e nos casos de violação dos direitos humanos durante a ditadura brasileira. Não é certo ainda se a abertura dos documentos será aprovada. No ano que vem, o golpe completará 60 anos. Já se sabe da participação americana. Ocasio quer agora detalhes. Arquivos vazados pelo portal Wikileaks apontaram que a Casa Branca sabia que havia tortura e assassinatos no Brasil, mas que fez vista grossa para manter a aliança estratégica dos militares na região. Em 2014, o então vice e agora presidente Joe Biden veio ao Brasil e entregou pessoalmente um relatório com provas da cumplicidade do governo americano com a ditadura brasileira. Ocasio tem se engajado em campanhas contra correntes extremistas, grupos de extrema direita nos Estados Unidos e contra o trumpismo.